Bernardo Gamer 2023 apresenta as Video Gamers Trabalhador de McDonald's Ei, Sonic! Oi, quer brincar? Não, não estou brincando, eu estou vendendo uma trabalhadora de McDonald's Trabalhador de McDonald's? Sim, é porque meu pai está me ajudando comigo Aí depois, agora, nós vamos ajudá-lo Boa ideia, vamos comprar e eu vou pedir os amigos dele Ótima ideia, vamos trabalhar junto? Vamos! Quando ele entrou a trabalhador de McDonald's Sera, nós estamos vendedor de McDonald's O que vocês acham? Eu acho muito bom E eu também E eu também Ah, que tal? Vai chegar outro sem missão E vamos pedir ele O próximo fome Olá, como é que é o seu pedido? Eu queria o Big Mac, batata frita, Big Mac batatas e suco de uva, por favor Tá bom Ele já pediu o Big Mac, batata frita e suco de uva Ah, tá bom Tá bom, eu estou pedindo aí Quando ele pediu o lanche pra ele Aqui está o seu lanche Oba, muito obrigado Valeu Esses engraçadinhos Próximo fome É isso Vamos fazer o próximo O que você vai querer o seu lanche? Eu vou querer hambúrguer, McDonald's feliz, batata frita e suco de uva Ah, pedido é 10 reais Uh, uh Aqui eu estou com 10 reais Tchim Aproveite a nossa lanche Nossa Deu certo Eu acho que nós estamos certo Vamos continuar Próximo fome Quem é esse bicho? Eu não sei Teu RTX Eu Agora vou de lutar Vamos lutar Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 isso Muito obrigado por ter ajudado pra vocês Muito obrigado por ter ajudado De nada Você merece o trabalhador de McDonald's Isso Nós conseguimos É Vai ser pra vocês ganharem do vídeo Se inscreve no nosso canal e curte o teu vídeo Assista o meu vídeo E até o próximo Valeu Valeu Tchau 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 Tchau